A Rede Globo de televisão já tirou o vídeo do ar, olha lá pra você ver. Tão afinando o caralho. Menininha de manicure, já vazou daí o vídeo? Tiraram o vídeo do ar por quê? Eu quero a retratação desse caralho. Desculpa aí as palavras, as pessoas estão assistindo. Se não for desse jeito, não funciona. Tiraram o vídeo aí? Dá um F6 aí, tem gente falando que tirou lá. O vídeo não está disponível, tirou do ar, várias pessoas. Tirou? Uma salva de palmas pra Rede Globo. Trabalhando meia-noite, alguém foi acordar dessa hora. Tiraram o vídeo, né? Boa, agora eu quero a retratação. Espero não inaugurar isso aí, que vocês vão se ferrar. Olha no Instagram dela, ela também apagou o vídeo? Então grava. Grava. Grava, grava aí que eles vão tirar do ar pra nós mandar corte pro mundo inteiro. Mostrar aí, esse povo arregão. Apagar vídeo não vai adiantar, não. Vocês gostam de falar essa palavra, né, seus picaretas? Eu sei quem ensinou isso pra vocês. Vocês pegaram a aula com o Saul Alinsky. Você acha que tem bobo aqui, né? Essa nove línguas pra controlar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí